Olá pessoal, passando aqui para dar um alerta para você, DCTF Web. Muita gente está sofrendo multa e não sabe porquê, mas eu vou explicar para você agora. Antes disso, deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Quando você abre uma empresa, independentemente de ter funcionário ou não, no primeiro mês você tem que dizer para o governo se você tem funcionário ou não. E mesmo que você não tenha funcionário, você tem que enviar a DCTF Web sem movimento. O que acontece na prática? Uma empresa é aberta, a pessoa, ah, eu não tenho funcionário, então eu não preciso fazer nenhuma obrigação, engano seu. Porque você não faz isso, você tem que dizer para a Receita Federal e para o governo de uma forma geral que você tem ou não funcionário. Essa obrigação, ela é no primeiro mês. Caso você fique mesmo sem funcionário, você tem que enviar no primeiro mês de abertura da empresa. Caso você tenha ficado o ano inteiro sem movimento, você vai enviar de novo em janeiro do ano seguinte para dizer que continua sem movimento. Se você não fizer isso, a sua empresa fica com multa. E aí fica uma pendência lá e você não sabe porquê. Essa é a dica que eu quero te dar. Qualquer dúvida, fale com a gente aqui que a gente te ajuda.